Aquilo que hoje é o Conselho de Fiscalização passe a funcionar a partir da Conferência de Líderes com a formação de uma Comissão de Fiscalização com o Presidente da Assembleia da República, os Presidentes dos grupos parlamentares e das Comissões de Assuntos Liberados e Garantias, portanto a Primeira Comissão, a Defesa Nacional e a de Negócios Estrangeiros que são, enfim, aquelas que se relacionam do ponto de vista das matérias com a fiscalização do CIRP. Aquilo com que fomos confrontados não é a primeira vez em que percebemos que há um extravasar da legalidade na atuação do CIS e depois vemos o Conselho de Fiscalização a atuar como um defensor da intervenção e a pôr-se no lugar do fiscalizado e não de fiscalizador, o que limitem muito aquilo que é a compreensão da Assembleia da República e portanto a fiscalização democrática da sua intervenção. A proposta que fazemos vai precisamente nesse sentido de compaginar também uma necessidade de salvaguarda do segredo de Estado, que nós evidentemente compreendemos, mas salvaguardar na estrita medida do necessário com uma comissão responsável, particularmente responsável, que possa fazer esse escrutínio. Nós propomos uma nova forma de fiscalização, ou seja, aquilo que hoje é o Conselho de Fiscalização do CIRP passaria a ser uma outra comissão, com outra composição e que permitiria o maior escrutínio por parte da Assembleia da República e que também tivesse uma composição que salvaguardasse a segurança e as informações que eventualmente sejam necessárias, na estrita medida, lá está, da sua necessidade e daquilo que seja preciso, digamos assim, que a Assembleia da República tome conhecimento. No fundo, para termos uma real fiscalização, porque aquilo que nós hoje temos é que a Assembleia da República está perfeitamente impossibilitada de fiscalizar a atividade destes serviços, uma vez que sempre que se pede um esclarecimento é invocado o segredo de Estado e o Conselho de Fiscalização, como temos visto e uma vez mais se comprovou, tem assumido a postura de legitimador da intervenção dos serviços de informações, em vez de assumir o papel por parte da Assembleia da República de fiscalizar. É bom que não nos iludamos, qualquer Conselho de Fiscalização vai responder exatamente da mesma forma e vai se colocar exatamente da mesma forma. O Conselho de Fiscalização hoje é eleito a partir da proposta do PS e PST e portanto é a partir dessa indicação de nomes que é depois votado pela Assembleia da República e Constituição, pela sua própria natureza e pelo caráter, digamos assim, reduzido da representação que constitui, aquilo que será colocado por um novo Conselho de Fiscalização é precisamente o mesmo que foi colocado agora. Aliás, não é a primeira vez até que o Conselho de Fiscalização não foi capaz de detectar ilegalidades ou de responder a situações em que há um manifesto abuso ou imprecisão, digamos assim, da atividade do circo. E portanto, não entendemos que o problema fique resolvido aí. Isso é até, de certa forma, ilusório porque há uma questão de fundo, que é de orgânica, que é essa que nós queremos resolver.